Tá uma lasqueira, tô no trecho das poacas Já passei ali, ou duas poacas, mas não tava fundo E os pau passando e a poeira subindo A visibilidade foi a zero Do lado do mototurismo aqui na rodovia plantada, uma PR319 Passando no exato momento no quilômetro 375 São muitas variáveis nessa rodovia Muitos cenários, cenários de chuva, cenário de sol, cenário de poeira, cenário de buraco Cenário de lama Momentos dá pra você correr e botar uma velocidade muito boa Esse momento precisa até parar Quando o carro passa que a poeira sobe e você não encerra nada Então É um conjunto de aprendizado aqui Vamos nessa Vamos nessa que o sol abriu de novo Vamos aproveitar o sol aberto Só que a poeira tá comendo no centro lá na frente Passou comigo deixando os quatro carros aqui às vezes E a poeira tá subindo Ainda bem que tem trecho que eles botam uns cascais de brita, umas brita rondonas Ainda fritona do tamanho de uma perna Uns trechos mais difíceis eles estão fazendo isso, botando esses cascais de brita aí Aí tá facilitando a vinda de quem passa por esses trechos Vamos lá, pé aí, três e nove Iuh!